Olá, boa tarde! Está no ar mais uma edição do NIT Notícias. A Universidade Tiradentes está na luta contra o mosquito da dengue com diversas ações. Vamos conhecer uma delas. A melhor arma contra o Aedes aegypti é a informação. Um projeto de extensão da UNIT levou professores e alunos à Praça da Juventude no bairro Farolândia. Uma aula prática que tinha como propósito a conscientização. A UNIT, como sempre, preocupada com o desenvolvimento da sociedade, ela está levando, das mais variadas formas possíveis, e isso aqui é um exemplo, informações à população. Esse evento não está sendo feito só aqui em Aracaju. Esse evento, em proporções menores, também está sendo realizado nos municípios onde a UNIT atua. Os cursos de farmácia, biomedicina, nutrição, medicina, enfermagem, biologia, engenharia ambiental, fisioterapia, jornalismo e o programa Conduta Consciente apresentaram os meios ideais para barrar a proliferação do mosquito. A presença do curso de biomedicina hoje, na ação aqui da UNIT, é justamente falar mais sobre o diagnóstico, o que diferencia as três principais patologias causadas pela presença do mosquito, que é a dengue, a chingucunha e o zika vírus. Então, a sintomatologia dessas doenças, elas são bem semelhantes. Qual o diagnóstico laboratorial? É importante a população saber que a gente tem alguns recursos para poder distinguir as três doenças. Então, por exemplo, alterações no hemograma, pesquisa do próprio vírus através da PCR, que é a polimerase em cadeia, e etc., ajuda a gente a ter um diagnóstico mais eficaz, saber realmente qual é a doença que está atingindo aquele paciente. É super importante a gente ter uma alimentação saudável hoje em dia, né? Porque a alimentação saudável vai incluir justamente a oferta dos vários nutrientes que o nosso organismo necessita. Carboidratos, gorduras, as proteínas, as vitaminas e minerais. Para o combate dos sintomas relacionados a essas doenças que afetam a nossa imunidade, é super importante que a gente inclua as frutas e verduras, porque elas são as principais fontes justamente das vitaminas e minerais que fortalecem a nossa imunidade. Alunos do curso de Engenharia Ambiental ensinaram à população uma espécie de armadilha para combater as larvas do Aedes antes que se tornem mosquitos. Se você colocar uma armadilha dessa em cada plantinha que você tiver em casa, você vai conseguir pegar em média quase 500 larvinhas na sua armadilha. Na sua armadilha você vai só precisar de garrafinha pet, você pode cortar ao meio, e aí na ponta dela você coloca uma tela que você tem em casa. Qualquer tela, pode ser um pedaço de mosquiteiro, pode ser uma esponjinha que você pode cortar e dar uma esticada. Coloca ela na ponta e aí quando você cortar você vai emborcar ela. Aqui embaixo coloca sementinhas de milho alpiste com água. E a água tem que estar sempre cobrindo um pouco a boca, porque o mosquito gosta dessa umidade para deixar a sua larva. Então quando ele deixa a larva, que vai passar pelo buraquinho da sua peneira, quando ele começar a crescer, se desenvolver e eclodir, ele não consegue passar, voltar para a superfície. Então ele vai ficar retido aqui. E aí ele fica mais ou menos assim, que você pode vedar, fazendo formas pequenininhas para você deixar discreto no cantinho da sua casa. Veda todas as partes para que o mosquito não consiga escapar. E aqui é a forma simples que vocês podem estar fazendo em casa, e que funciona muito. Imagina, um negócio desse tamanhinho consegue pegar quase 500 larvinhas. O curso de jornalismo ficou responsável pela comunicação e divulgação das ações do evento. Esse é o papel da comunicação, trazer a informação para a comunidade. E uma ação como essa é muito importante, porque os alunos estão vivendo a prática do jornalismo, passando informações e esclarecimentos sobre o evento, sobre o evento ou sobre a prevenção e contra o Aedes aegypti. A ação também contou com a parceria da Prefeitura de Aracaju. E essa iniciativa, ela se reveste de um extremo valor. Porque nós vamos ter a oportunidade de resolver um problema grave através de soluções simples. Qual é? É conscientizar a população de que esse combate necessariamente tem que ser feito dentro da casa do cidadão. Porque se nós formos depender só do agente público, nós vamos conseguir sucesso. O NIT Notícias termina agora. Uma boa tarde para você e até amanhã. Quando o assunto é a conquista de uma vida melhor para você e para a sua família, a graduação à distância ONIT é a melhor opção. Com mensalidades super acessíveis, condições especiais para matrícula, e um programa de carreiras dedicado a colocar você no mercado de trabalho. Só não melhora de vida quem não quer. Tome uma atitude. Ligue agora e torne-se a melhor versão de si mesmo. Graduação à distância ONIT. Acredite em você!